Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Pois sei que posso confiar Em Deus eu sei que posso descansar Mesmo o vento todo Responde comigo Sei que nada faz É o nosso peito É o nosso peito É o nosso peito É o meu peito É o meu peito É o meu peito De onde vem socorro E é firme na rocha Que tu terás vitória O teu olhar dentro do céu De onde vem a bênção Deve testemunho Contarei ao mundo o que tu és Cante-me Cante-me Em vez de mudar de boa ação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso desfaçar Desde o tempo tudo se acabar Sei que nada vai Que lado alto vem a cruzão O meu final está em tuas mãos Lula é do meu final E a dança De onde vem socorro E a dança Que a dança Que a dança E a dança Que a dança Tornarei ao mundo o que tu és É a parte que a arrecha Eu te fiz no tempo longo Eu voltarei ao longo de mim Onde eu fiz Se for para minha cor, meu amor Pra tudo ele se esgotar Se for para essa chance Eu voltarei pelo amor Se enquanto meu coração vai voltar Nos enchentei com Deus Eu voltarei a میں Conhec remate por mim Quem o summer Minha coragem Eu voltarei ao longo Se for para essa chance Pense na hora Eu os julgo Amém. 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 Amém.